Em 2022, o Diniz tem a brilhante ideia de improvisar o Caio Paulista na lateral esquerda. E eu amo o Diniz, mas desculpa, amigos, isso já era a tragédia anunciada. Pensa comigo. Egídio, Danilo Barcelos, Marlon, Pineda, Cristiano... Eu nem citei todo mundo, mas olha, a gente já vinha com problemas na lateral esquerda de muito tempo e pedia muito um lateral. E ele colocou o garoto lá, previsto que ia dar merda. O Caio Paulista sai do Fluminense por empréstimo pro São Paulo com opção de compra, mesmo tendo contrato com o Fluminense até 2026, com 126 jogos, 9 gols e 6 assistências. O que sim é um número ruim pra um atacante, mas eu não acho que tenha sido um problema nem pro São Paulo, nem pro Caio, nem pra gente. Se a gente parar pra pensar, o fato dele ter sido querido por todos os treinadores que passaram pelo Flú, só revelam que ele deve treinar muito, mas muito mesmo. E os golaços que ele fez, que vale a pena rever, mostram que ele tem qualidade. O que prejudicou realmente ele com a torcida foi a mudança pra lateral esquerda. Todo mundo que entrou lá de 2020 até hoje foi crucificado e com ele não ia ser diferente. Ele não é lateral esquerda. E com certeza isso tudo deve estar pesando muito no psicológico do garoto. E olha que ele nunca se indispôs com a torcida e nem deixou de vestir a camisa. Então, acho assim que essa mudança de Ares vai fazer bem pra todo mundo que tá envolvido nesse empréstimo. Um abraço, Caião. Espero que você brilhe. Não a ponto do São Paulo ganhar com algum gol seu ou da gente, né? Por favor. Mas espero que você brilhe e, de repente, volte até pra cá.